Hey guys, sejam bem-vindos ao canal Barra do Craze E hoje eu vou falar pra vocês, vocês viram na capa aí A nova moto do canal, minha primeira moto na verdade Vou explicar um pouquinho pra vocês depois Já apareceu na palca aí, que é o meu amigo Agora tamo aí com a nossa aí E tamo aqui ó, com o chevetão Pra começar esse vídeo Então, seja muito bem-vindo ao canal Barra do Craze Então rapaz, vou falar pra vocês Tamo aqui com ela aqui na minha frente E vocês, pela capa você já viu Dessa vez eu postei, é uma XTZ 125K Então, vamos fazer aquele negócio Tô com o controle aqui Mostra a ele fora e baixar E mais antes disso, vou falar pra dar essa moto pra vocês Uma moto, motor novo Feito recentemente, muito novo Feito tudo, tudo, tudo Conseguimos aí Então vocês vai ver, vai começar a ter conteúdo Então, espero que vocês curtem E partiu, hein Então novamente Um, dois, três Vai trece aí, ó Olha aí, ó Um, dois, três Aí, ó Olha a brava, rapaz Entre altos e baixos Mas você nunca faz Coloquei o cordão no tiozão, hein, ó Para falar dos caras E Ela é uma XTZ 125K Vou começar a falar pra vocês Ela tá Com motor recentemente feito Aí Vocês podem ver, quadro pintou Reformada inteira Só falta dar um extrato nas carenagens Que vai ser projeto Sempre tem projeto Então, vou falar pra vocês O que que tem aqui pra fazer É feito, né O motor dela é 125 de 10,9 cv 1.1 kgfm de torque E tá com carburador novo Tudo aí, ó Aí vocês pensam Não parece ser tão forte Nessa especificação Mas é uma motinha muito gostosa E essa aqui é a partida pedal Inclusive, eu apanhei Pra dar partida nos primeiros dias Mas tá pegando Fácil Comprei numa loja aqui Que é o cara que tinha feito o motor e tal Aí Cheguei lá Fala, na linha da minha parte no pé Chegou Nessa Tá acelerando Sabe quando é automático? Você bate, você ajuda Eu sei que não precisa Então, ó Mas olha aí Que novinha que tá, rapaz Vai ter vídeo de moto Agora É Deu uma lavada nela Vou mostrar pra vocês Olha os detalhes da carenagem, ó E vocês aí, vê Ela tá limpa a moto Mas eu vou começar Fazer, passar Uma branqueada nela É Tem os adesivos tudo novo Pra ela já, ó Aqui tem que ter a marca do adesivo Já comprei Todos os adesivos Pra ela Pra adesivar inteira Aí vocês vão falar Ah, você já viu o que No projeto do canal Vai ter isso Cara, você que eu tô pensando Eu tô usando é pro dia a dia Sabe, pra não ter problema Porque eu vou consumir esse carro Mas, tá É Vai ter um projetão Vai ter vídeo Eu tô com a GoPro Mostrar o capacete pra vocês Esse é o capacete aí, ó Meu capacete Comprei faz muito tempo Na moto Até meu pai que me deu Aí, ó E tem um símbolo do canal, hein O BASOK RACE Então Vamos pra GoPro aqui Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês também O primeiro rolê dela Do dia que eu tirei ela Lá da loja Pra vir pra casa O ângulo da câmera Tá um pouco mais pra baixo Mas Ficou muito da hora Então, ó O que que falta nela? Um protetor de corrente Protetor daqui, ó Vamos explicar agora Mas isso aí eu já vou pôr Até o cara que vende Eu já Ajeito pra nós lá E E vou pôr a sanfona aqui, ó Vou deixar originalzinho, né Vocês vai ver, ó Mas pega a foto aí, ó Ela Alta E o chevetão Baixo Rebaixado, ó Então Vocês viram o chevetão rebaixado Não haja spoiler Pro próximo vídeo aí, hein Eu quero lançar essa moto Mais rápido que o projeto Do cheveto E temos um aparatinho GLS 83 Projetaço também Então agora, ó Vou dar uma partida nela pra vocês Vocês vão acompanhar, hein É uma moto muito boa Sem trocar lanterna Umas coisinhas, mas Vocês vai ver, hein Bora Aí, rapaz Bora, ó Gostou da partida? Da brava? Bora Aí, rapaz Que top Olha o barulho dela Tá fazendo um pouquinho mais de barulho Aqui, tá pegando aqui na Pra tampar a placa, viu Vou gravar pra vocês Sobre consumo dela Olha o painelzinho Já nem 200km Com ela Tendo gravar esse vídeo já Olha, setinha A setinha dela é pra comer, rapaz Olha que da hora que fica Olha o barulhão Todo louco O farol dela, ó Você acende aqui, ó Aqui, você apaga E acende Esse farol dela Aí, ó Acende a alta E abaixa aqui, hein Olha aqui pra vocês verem Acelera Tá top a moto, rapaz Lógico, tem que dar uma limpada por dentro aqui Eu não me peguei em coisa, viu Aí, ó Curtiram, rapaz A moto aí? Então já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa a notificação Pra não perder nenhum vídeo aí Falar pra vocês Essa XTZ 125K Que eu quero dar um rolezão Pra vocês Com ela Gravar aí Muito rolez Minha GoPro Por enquanto não tem Um microfone externo Ela tem que ficar a mídia Ou adaptador Mas eu vou arrumar um jeito aí Pra gravar pra vocês, viu Então, ó Pega aí Falar pra vocês Um naipe Da moto aí, hein Vai ter ela no Instagram também Então já me segue Vai ter muito sobre ela Lá Se você falar E a economia dela? Com a C625, assim Tudo É Ó Eu tô indo trabalhar Com ela Vai dar Ida e volta Ixi Volta no ano do almoço Dá três pra ir Três pra voltar Seis Aí depois eu vou Com meu pai Lá Dá uns três Até lá Vai dar uns quatro Ida e volta também Então andou bastante aí Mas ela Eu andei duas semanas Sem abastecer Andou 220km Sem abastecer Aí começou a dar Umas falhadas Tudo Aí eu fui sair Do serviço Fiz a partida Não pegou mais É Aí flipou pra reserva A ficha técnica Faz 33,3 km por litro A minha Tô andando de boa Falar pra vocês Assim Tem hora de dar uma aceleradinha Ou outra Assim Mas a média dela Tá muito boa 28km por litro Vou falar pra vocês É isso Que ela fez Aí ó Carburador Aí ó Braba Tem que fazer uns Uns detalhes Nesse motor Sabe? O outro lado de lá Não tá pintado Estrela e tal Estrela e tal Estrela e tal Aqui ó Tudo Olha o 4 stroke É Muito da hora Vou mexer nela Fazer uns detalhes Gostei muito Do jeito que ela tá Guidão Tudo Guidão cromadão Mas quem sabe Nós jogamos um Guidão Oxi nela aí Ó Lógico Vai andar na rua mesmo Fazer tipo um projetão de trilha Com essa moto aí Quem sabe Um estilo de trilha Vai pra rua Vai andar na Quero colocar na terra aí Inclusive Tentando com Dar um rolê Tem uma outra XTZ também Aí Aí nós já gravamos Né? Vai andar no rolê Do XTZ Então Olha ó Cortazão Tiozão Estilo Então Agora o que eu vou fazer Vou rodar um clipzão pra vocês Dela hein Que merece Partiu Então Essa é a nova moto Do canal A XTZ 125 Agora vamos gravar rolê Tudo E se vocês quiserem Eu tô pensando em fazer uma coisa aqui Vai ter rolê De dia a dia Pra vocês Fechou? Então Se eu conseguir esse microfone Um outro microfone Que eu tô pensando aqui Vocês acompanham Que vai ter Muitos vídeos Aí do dia a dia Nosso hein Fechou? Falando sobre a moto Falando sobre tudo Dando rolêzão E o primeiro rolê Em breve vai estar no ar Nos próximos vídeos Vai ser o próximo vídeo Vamos dizer Que eu já lanço vídeo Dela Lanço tudo E Partiu hein Bora pro clipzão Tchau 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 Então rapaz Espero que vocês tenham curtido e gostado Deixe seu like Inscreve no canal Ativa a notificação Pra não perder nenhum conteúdo Tamo aí Com a XTZ 125K E falar pra vocês Vocês que curtem Tem muito Projeto top Vai ter o chevetão rebaixado Pra vocês que curtem Vai ter aparatinho Aí ó Quem não conhece Foi um aparato que foi do meu pai Era zerinho Hoje Se encontra na situação Mas tamo aí ó Voltando muita coisa Inclusive Se vocês não viram Tá com rádio já Então É um projetão E tanto E também Dá ideia Do que que nós vamos fazer na moto O que que vocês acham Tipo um Fortuna Imagina É Vai ter um projeto top Ó Tem que deixar Ela é a brilhante original Viu É Mas Talvez não atira Todas essas marcas Essas coisas E deixa ela fosca Com os adesivos Novos Brilhantes Eu acho Vai ficar doido Partiu Então espero que vocês tenham curtido Gostado Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa Não perdeu nenhum conteúdo Dessa moto Fechou E em breve Em breve Vai ter um rolezão Top Com a GoPro Na câmera Pra vocês curtir Ou até no dia a dia Gravar pra vocês E tem um farolzinho Quer ver? Original e a moto Tudo original Beleza? Então acompanha As carinagens Original Tudo original E curtiram a moto Deixa nos comentários O que você achou Tá brabo Fechou? E Bora dar a última partida Nela Antes de acabar o vídeo Chama Fechou Rapidinho Não? É nóis Partiu Segue os rolês E Fui Tchau Tchau